Se estás à espera de um Romeu Que te abra a porta com os olhos no céu Que se entregue todo o tempo, não sou eu Se estás à espera de um herói Com sete vidas e sem um arranhão Pés bem assentos no chão Não sou eu, não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu, não sou eu Eu só te posso prometer Todo o meu amor Posso não ser o melhor Mas sou teu Sou teu E não vais achar Ninguém como eu Se estás à espera de quem dê O corpo às balas sem se desviar Sem pestanejar Não sou eu Se estás à espera de alguém Sempre alerta e dois passos à frente Alguém que te oriente Não sou eu, não sou eu, não sou eu Não sou eu, não sou eu, não sou eu Eu só te posso prometer Todo o meu amor Posso não ser o melhor Posso não ser o melhor Sou teu, sou teu E não vais achar Ninguém como eu Eu só te posso prometer Todo o meu amor Todo o meu amor Posso não ser o melhor Mas sou teu, sou teu E não vais achar Ninguém como eu Sou teu E não vais achar Ninguém como eu Ninguém como eu